Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. A aula de hoje vai ser respondida uma pergunta da Edilene. Como regular o aparelho de viés da sua máquina galoneira Kansai? Então, assiste esse vídeo até o final, que ele é muito importante. Tem umas dicas certinhas para você fazer, tá? Às vezes assistiu só um pouquinho, ah, já sei. E aí não dá certo. Então, se teve uma dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, dá uma paradinha, vai lá, coloca o aparelho direitinho, solta o vídeo, acompanha direitinho que você vai acertar. Passo a passo, tá bom? Eu vou te mostrar o tipo de aparelho que serve na máquina e como regular ele, tá bom? Me chamo Carlos Reis, trabalho há mais de 25 anos com máquina de costura. E vamos direto ao ponto e solta a vinheta! Bom, essa aqui é a Kansai especial. É uma maquininha que está sem o rótulo, porque já foi pintada. Mas, enfim, uma maquininha muito boa. Como regular o aparelho de viés na Kansai? Pronto, está aqui. Primeiro passo, seu aparelho de viés tem que ser um aparelho de viés de boa qualidade, tá? Primeiro lugar. E, segundo, tem que ser para a máquina Kansai. Porque essa aqui, se você observar aqui, ó, o lugar dos parafusos é pelo lado de cá. Tem aparelho que o parafuso é pelo lado de dentro do aparelho aqui. Então, não dá certo. Então, tem que ser o aparelho que se adapte nela. Feito isso, pronto. Eu coloquei uma elanca para vocês terem ideia. É uma elanca, tipo punho, que eles dizem, né? Pronto, eu vou fazer um teste aqui e vou mostrar como é que está a situação dela. Pronto. Ela está fora da bancada, como você está vendo, que ela veio para fazer manutenção. E eu adaptei no motorzinho portátil, tá? Ele vai fazer um barulhozinho que incomoda, mas é só para a gente fazer um teste. Mas já já eu vou estar com o motorzinho apropriado. Mas vamos lá, ó. Ok, então eu fiz um pouquinho e eu estou fazendo ela na agulha estreita. Porque esse aparelho é o 40. Existe o 40, o 35, o 50, vários números. Esse 40 quer dizer que essa fita tem que ter uma largura de 4 centímetros. Isso aí você sabe, né? Então, pronto. Eu costurando aqui, se eu botar essa peça aqui, eu vou costurar mais um pouquinho com ela para você entender direitinho como regular. Pronto, eu vou colocar aqui e vou funcionar aquela um pouquinho. Ok, pronto. Está colocado. Só que se você observar pelo lado de cá, ó, a orelha dela está sobrando demais, ó. Está vendo? Não pode. Eu preciso que essa costura, esses dois aqui, venha mais para cá. Para ele ficar mais aqui na beirinha, tá? Então, o que é que você vai fazer? Porque se eu costurar desse jeito, ele segura, mas fica horrível. Esse, né? Sobrando aqui, ó. Nem escapuliu, mas está sobrando demais. Então, você vai precisar da chave de fenda. Seu aparelho já, lógico, já vai estar no local. Então, pronto. Então, folga os dois parafusinhos. Use os dois parafusos. Pronto. Como eu preciso que essa costura venha para cá, eu tenho que trazer o aparelho para cá. Na minha posição que eu estou sentado aqui, eu vou trazer ele para a direita, ó. Está vendo que ele veio um pouquinho? Tá. Ó, ele estava tipo aqui. Aí, eu folguei e trouxe ele para cá um pouquinho, ó. Pronto. Beleza. Vou deixar aqui para ver se deu certo. Aí, eu venho aqui e não esqueço. Olha, e tem que ter os parafusos para prender esse aparelho. Eu preciso que ele fique firme. E que essa tampa também, que segura o aparelho, também esteja firme. Porque se não tivesse vocês botar fita, como tem muita gente que costuma passar fita, na sequência, ele vai mudando de lugar. Então, ele não pode mudar de lugar. Se não, ele sai fora aqui da parte, ou entra na parte direita, ou vai para a parte esquerda, e fica horrível. Então, ele tem que estar firme. Tanto essa parte que fecha, como o aparelho. Tá bom? Agora, vamos testar aqui mais um pouquinho, para ver como é que ele se comportou. Pronto. Vou puxar aqui para o lado de cá. Pronto. Consegui trazer ele, olha, para o canto. Dá para você observar aí, ó. Tá bom? Tá ótimo aqui, ó. Beleza? Essa parte de baixo tá uma beirinha. E o daqui tá ótimo, ficando só uma beirinha. Se você quiser mais para o canto, que eu acho que não deveria, porque não tem tecido que você tem que passar em cima da emenda. Quando vai passar em cima da emenda, ele fica alto. Como ele fica alto, ele vem para a beirinha. E não escapole. Se você botar muito na beirinha, quando chegar na emenda, ele passa por fora. E aí você tem que desmanchar tudo. Então, você tem que deixar uma sobrinha de mais ou menos 2 milímetros, tá? Igual tá aqui. Esse daqui de baixo sempre fica um pouco maior. Olha a diferença que estava esse, muito grande, para este. Tá ótimo esse daqui, ó. Porreta. Então, esse daqui tá um pouquinho maior do que o do lado de cá. É por causa da linha muito clara, não dá para vocês observarem direito. Mas essa é a posição correta, tá bom? É isso aí. E isso é nesse aparelho de 40. O de 35, essa parte aqui vai ficar um pouco menor. Mas ele continua na mesma largura aqui, tá bom? Então, às vezes, você tá costurando e engancha, atrapalha. É um aparelho de má qualidade, que dentro fica algum resíduo de ferro, alguma pontinha, alguma coisa da solda, e engancha o tecido e não passa. E outra coisa que vocês têm que observar. Para passar esse tipo de punho, que é um punho fino, molinho, ótimo. E uma malha normal é esse daqui. Agora, tem gola, tá? Que ele é um mais encorpado. Aí já tem que pedir o aparelho próprio para gola, tá certo? Porque ela vai passar aqui dentro com mais facilidade, ok? E, aproveitando o gancho, você que ainda não é inscrito e que esteja gostando desse vídeo, pare um pouquinho, se inscreva, dê o joinha, ativa o sininho de notificações. Isso é muito importante para a gente, tá bom? E, se tiver mais alguma dúvida, ponha nos comentários, que nós vamos produzir vídeos para vocês, se a gente não tiver, tá bom? É isso aí. Então, pronto. Vamos voltar aqui ao nosso assunto. Primeiro lugar que eu te falei, de boa qualidade, o aparelho próprio para isso aí. Nada de pautar fita, tem que providenciar os parafusos certo, tá bom? Pronto, feito isso, tá ótima, beleza. Pronto. Eu quero fazer uma alçazinha? Pronto, faz a alça. Vou cortar aqui. Eita, tesoura que tal, beleza. Pronto. Cortou ali. Olha, ficou perfeito aqui. E perfeito aqui, ok? Se por acaso, olha, se você observar, está um pouco franzido, porque ele estica, tá vendo? Se você quiser fazer certinho, usa o ferro a vapor. Você estica e vaporiza, aí ele fica desse jeito. Não adianta molhar e passar com ferro comum, não. Ele fica, quando esfria, ele volta, tá bom? Ou tem outra maneira também, que na hora de estiver costurando aqui, ó, você esticar um pouquinho, segurar um pouquinho a malha. Também ele fica perfeito. Isso é questão de você fazer um treinamento, tá bom? Porque aqui, ó, como ela estica, tá vendo aqui, olha, quando ela entra dentro do aparelho que faz essas dobras aqui, ele fica, ele faz tipo assim, ó, ele costura tipo esticado, não é? Vai esticado. Então, ou você vaporiza, ou quando estiver passando aqui dentro, ó, vamos fazer mais um pedacinho aqui, ó, aqui, deixa ela entrar ali. Pronto, aí você segura aqui, ó, tá? E você puxa um pouquinho a sua malha aqui, ó, ó, só dá uma esticadinha na sua malha aqui que ela vai, ó. Ó. Pronto, olha a diferença aqui, deixa eu tirar ele aqui. Vou pegar essa outra tesourinha menor, porque essa tesourinha menor tá 10. Pronto, beleza. Olha aqui, ó, pronto. Tá vendo que ela não ficou franzida? E a de baixo aqui tá um pouco franzido, ok? Vamos botar assim, ó, ok, ó, ok? Essa eu não puxei a malha, essa aqui eu puxei um pouquinho a malha. Só que você tem que tomar cuidado, se você puxar muito a malha, ela não vai ficar certinha assim, não, ó, ela vai ficar meia curva. Ao contrário, porque você puxou demais. Então, é pouca coisa que você vai puxar, tá bom? Ou vaporizar. Pronto, ela fica desse jeito aqui, ó. Então, você puxa, a malha vem, volta, ela fica no mesmo local, ok? Espero que você tenha entendido direitinho. E pra ficar um bom viés, é preciso de um bom aparelho e sua máquina reguladinha. Esse 40 aqui, não precisa você usar na larga. Você usa na estreita. Eu costumo usar a de dentro e a do meio. É melhor pra você guiar, tá bom? Mas tem gente que usa a de fora e a do meio. Eu não gosto, eu costumo recomendar essas de dentro. Tira só a de fora pra fazer isso aqui. Ok, pronto, ficou perfeita, ótima, boa reguladinha. O espaço perfeito aqui, que não pode ficar grande demais, tá bom? Se não, escapole, ok? Então, pessoal, tá vendo aí? Não é difícil, tá? Sua máquina tem que estar reguladinha, preparadinha, pra fazer tudo certinho, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula. E qualquer dúvida, põe nos comentários e nós vamos produzir vídeo. Se a gente não tiver pronto, a gente produz igual estamos fazendo esse aqui pra vocês, tá bom? E não se esqueça, viu? Dê aquele joinha, ativa o sininho de notificações e se inscreva no canal, você que não é inscrito. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Por hoje é só.